Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês, tudo tranquilo, vamos continuar repercutindo um pouquinho, infelizmente, a eliminação pro Flamengo, mas principalmente a boa partida que o Atlético fez na Arena da Baixada, né, eu até conversei com alguns seguidores que eu lembro muito bem da diferença de reação desses caras de 2022, a reação deles em 2022 e a reação deles em 2023, então pra mim assim foi algo claramente diferente, acho que o torcedor do Atlético ele se sentiu mais representado com o futebol que o time jogou em 2023 e realmente o Atlético jogou muito bem, tanto que a gente vai falar sobre essas 27 finalizações, né, quase 30 finalizações que o Atlético ele conseguiu fazer contra o gol do Flamengo, a gente não fez gol, mas eu tô aqui pra gente tentar entender o que que essas quase 30 finalizações contra o melhor time do futebol brasileiro, ela quer dizer. Eu acho que o primeiro ponto de reconhecimento é que o Atlético fez uma partida muito boa, tá, eu acho que, assim, não aceitar isso ou deixar que a frustração da eliminação se sobreponha ao reconhecimento, eu acho até injusto com o torcedor do Atlético, o Atlético acho que fez uma partida muito boa, muito consistente, foi agressivo, foi vertical, mas assim, eu acho que a gente precisa falar algo também, faltou capricho, faltou capricho, isso é claro, você finalizar 27 vezes ao gol do adversário e não fazer nenhum gol, eu acho que é preocupante, e eu acho que o Atlético ele tá passando por um processo que os times que tem um centroavante muito foda, e o Atlético tem um centroavante muito foda no Vitor Roque, eles costumam passar por um processo parecido, que processo é esse, Tiago, o que que você tá falando? Cara, é, muitos gols concentrados num cara só, o Fluminense, ele passou por um momento de muitos gols concentrados no Cano, se duvidar até hoje ele tem isso, sabe? O Fluminense, quando o Cano não faz gol, sofre pra fazer gol, porque o time constrói pro Cano, o time busca a todo momento o Cano, aí me vem muito na cabeça uma queda de desempenho que o Napoli teve na reta final do campeonato italiano quando não tinha o Vitor Oseman, que era um cara que basicamente concentrava a grande maioria dos gols, aí o Kivaratskelia não fazia os gols, o Luzano não fazia os gols, o Politano não fazia os gols, então assim, acho que o Tottenham tem muito isso também, apesar de ter o som, um cara que consegue fazer bastante gols, mas o Harry Kane é esse cara que acaba concentrando muito os gols do Tottenham, então, por ter um centroavante muito acima da média, acho que o Atlético, ele acaba sofrendo um pouquinho isso, né, dos gols estarem no Vitor Roque, o Vitor Roque jogou muito bem contra o Flamengo, levou muito perigo, Matheus Cunha fez uma defesaça, quase fez gol ali em outras situações, botou o bola na trave, mas não foi o suficiente, né, então assim, de certa forma, o time ele tá precisando de gol além do Vitor Roque, é o primeiro ponto que eu tiro de conclusão dessas quase 30 finalizações, e acho que o Vitor Roque, ele gerou algumas dessas quase 30 finalizações, tá, capacidade do Vitor Roque gerou, capacidade de construir, capacidade de atacar espaço, capacidade de gerar vantagem em cima da defesa do Flamengo, acho que o Vitor Roque não fez um mau jogo, e ajudou o Atlético a ter esse volume ofensivo, ajudou o Atlético a ter essa capacidade grande de finalização. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, a gente tá cada vez crescendo mais, né, já são 22.100, quem sabe aí até setembro, a gente não pensa em chegar nos 23 mil, outubro, final do ano 24, não sei, acho que depende muito do que vai ser reta final temporada do Atlético, mas eu conto com vocês, QR Code na tela pra você se tornar membro do canal e fazer parte da nossa comunidade, QR Code na tela também pra te direcionar diretamente ao site da KTO, a casa de apostas que patrocina o canal, a melhor casa de apostas do Brasil, que te dá 20% de bônus se você utilizar o meu código, e se você valoriza o meu trabalho, deixa o like, deixa o comentário do vídeo, mas vai lá na KTO se inscrever também, porque me ajuda demais, 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 demais. E o torcedor do Atlético? Ele tá frustrado pelo fato do Atlético não ter feito gols? Eu acho que faz parte, tá? Eu acho que faz parte, esse torcedor do Atlético, ele tá frustrado, acho que faz parte, o torcedor do Atlético, de certa maneira, tá chateado, acho que faz parte, o torcedor do Atlético, de certa maneira, tá incomodado, acho que faz parte disso tudo. Mas, eu quero conversar com vocês sobre essas 27 finalizações. Primeiro de tudo, que era impossível a gente imaginar o Atlético há pouco tempo atrás, fazendo o jogo que fez contra o Flamengo. Eu faço muito essa comparação com o Turra, porque a gente pedia uma mudança de maneira de se jogar, do time que jogava com o Turra, pro time que joga agora. Então, assim, são times diferentes, são maneiras diferentes de ver o jogo, são maneiras diferentes de se comportar. E eu acho que isso, de alguma maneira, faz parte do trabalho do Wesley. A gente tem que reconhecer, porque é um mérito grande do trabalho do Wesley. Mas, eu queria falar sobre a construção de uma jogada. Porque o nome finalização, ele não é à toa. Então, o Atlético finalizou 27 jogadas. Isso, pra mim, já é um mérito. Porque o Atlético, de pouco tempo atrás, a finalização da jogada dele não era chutando algum. A finalização da jogada dele era perdendo a bola antes, era sendo pressionado antes de passar do meio campo, era chutando o goleiro pra que o outro time pudesse nos contra-atacar. Então, assim, pode parecer bobeira, mas saber que o Atlético, ele tá tendo jogadas com início, meio e fim, não vou falar que é empolgante, mas é animador. É animador. Porque a finalização, o chute a gol em si, ele é o final do processo. Mas existe todo o resto do processo que eu acho que talvez tenha sido melhor desenvolvido do que o chute a gol contra o Flamengo. Aí a gente fala, por exemplo, da capacidade de construir da nossa zaga. Eu nunca imaginei que Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedro Henrique tivessem essa capacidade de construir, passe em diagonal, quebrando linha, superando pressão. Isso é um grande mérito, velho. Isso é um grande mérito. Porque a gente passou muito, muito, muito tempo tendo jogadores a menos na construção porque esses zagueiros, eles não participavam. E quando eles passam a participar, eles obrigam o Flamengo a sair lá de trás pra pressionar a gente. Eles geram zonas com superioridade numérica. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que os três zagueiros estavam no campo de ataque e o Flamengo tava acurralado. O Atlético acurralou o Flamengo distribuindo bem suas peças no jogo, sabe? E entre elas, os zagueiros. Aí você tinha Kelvin na lateral direita, Canobi na lateral esquerda. Acho que o Canobi foi bem o jogo todo, né? Comerciala pela esquerda. Acho que o Kelvin fez um primeiro tempo bem estável, muito porque o Atlético não conseguia subir pressão no Ayrton Lucas. Era, se eu não me engano, era ao lado do Davi Luiz também que tinha mais facilidade pra fazer essa saída de bola. A zaga do Flamengo joga bem. Mas achei o segundo tempo bom do Kelvin. Mas o Canobi dando fluidez pelo lado, trocando de posição com o Christian a todo momento. Sabe? Os dois se entendendo bem. Explorando profundidade, incomodando muito o Wesley, ganhando duela, expressionando. O Christian vindo pra dentro, gerar superioridade numérica, gerar volume ali na entrelinha. Sempre tentando explorar as costas do Vitor Hugo. Participando pela direita, participando pela esquerda. Se o Vitor Boiano não fez o melhor jogo da vida dele, eu nem acho que tenha sido um jogo ruim, acho que foi um cara que ajudou muito na circulação. O Christian foi esse cara do meio campo do Atlético. Mais avançado, né? Porque o cara da origem da jogada acabava sendo o Fernandinho. Mas o Christian era sempre um ponto de referência pro Atlético ganhar campo. O Christian era sempre um ponto de referência pro Atlético se aproximar do gol do Matheus Cunha. Então, assim, isso faz parte de toda a jogada construída e da finalização. Com o próprio Vitor Bueno, em vários momentos, baixando pra circular a bola com o Fernandinho e que seja circular a bola pra chegar no outro lateral e esse lateral botar na área. Mas saber fazer isso com velocidade, saber fazer isso com agilidade, é importante. E até mesmo as finalizações, a bola que o Canobi botou pro Vitor Roque entrar na área e finalizar, os chutes de longe, o volume que a gente chegava sempre com muitos jogadores. Então, assim, as 27 finalizações podem parecer frustrantes a partir do momento que a gente entende que a gente não fez gol. Mas se a gente entender que é um processo e a gente fez várias partes do processo de maneira muito harmônica, eu acho que a gente começa a entender essas 27 finalizações de maneira diferente. Lembrando, recentemente teve um jogo importante que a gente teve 5 finalizações e uma no gol. Então, assim, saber que o time tá com mais facilidade de chegar ao gol adversário, de certa forma, me anima, velho. De certa forma, me anima. Não sei se é o suficiente pra falar que eu tô empolgado, mas de certa forma, me anima. E eu espero que esse vídeo tenha aberto a visão de vocês sobre esse fato. Valeu, rapaz? Tamo junto a nós. Tchau, tchau.